Música Rio de Janeiro, outubro de 2004 Respeito a Nossa Senhora Para aqueles que não creem na santidade da Mãe de Cristo e na Mãe da Humanidade, ao menos, mantenham-se apenas infiéis ao invés de blasfemadores. É lógico aceitar que pessoas louvem Cristo e, com a mesma boca que o exalta, consigam denegrir a imagem de sua Mãe e Nossa. Como se sente Cristo diante de tais pessoas? Como pode alguém amar a quem maldiçoa sua Mãe? Muito prezado, salve Maria! Você tem muita razão. Os inimigos de Deus atacam com fúria e ódio à Mãe do Salvador, a sempre Virgem Maria. Esse ódio já fora predito, por Deus, ao amaldiçoar a serpente, dizendo Colocarei inimizades entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Tu lhe armarás ciladas ao calcanhar, e ela mesma te esmagará a cabeça. Blasfemando contra Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa, esses hereges provam que são, de fato, filhos da serpente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedego Vem aqui no final. Vem aqui no final. A CIDADE NO BRASIL